O presidente Lula recebe hoje no Palácio da Alvorada a Taça da Copa do Mundo de Futebol Feminino, que percorre os países classificados para o Mundial. Vamos saber os detalhes com o repórter Glauco de Queiroz. Bom dia, Glauco! Olá, Vanessa! Bom dia pra você e bom dia a todos. É isso mesmo, né? Este evento está marcado para as 10 horas da manhã. E além do presidente Lula, também participa a ministra do esporte, Ana Moser, que na oportunidade vai anunciar a Estratégia Nacional de Futebol Feminino. Trata-se de uma série de medidas para incentivar, para desenvolver essa modalidade no país. Quanto à Copa do Mundo de Futebol Feminino, vai começar no dia 20 de julho, na Austrália e na Nova Zelândia. E em uma iniciativa da FIFA e também da CBF, a Taça percorre, desde o dia 25 de fevereiro, os 32 países participantes, entre eles o Brasil. Nas redes sociais, o presidente Lula postou uma foto dessa taça e convocou os brasileiros a torcerem pela Seleção Nacional de Futebol Feminino. Agora, quanto a esse evento, como a gente disse, né, Vanessa? O evento está marcado aqui para o Palácio do Alvorada. E o mesmo acontece com os demais compromissos do presidente Lula ao longo do dia. Ele vai receber ministros e o presidente da Petrobras. Ontem, com a melhora no estádio de saúde do presidente, a expectativa é que ele começasse a despachar, né, já do gabinete dele no Palácio do Planalto. Mas ele preferiu ontem permanecer aqui no Palácio da Alvorada, né, onde discutiu com ministros a nova âncora fiscal, né, que vai ficar no lugar da lei de tetos e corrige os gastos federais, né, a partir da variação da inflação. Veja mais detalhes na reportagem. Segundo o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, o presidente Lula, que se recupera de uma pneumonia leve, manteve a agenda no Palácio da Alvorada por recomendação médica, mas deve voltar a despachar no Palácio do Planalto ainda esta semana. O ministro voltou a falar sobre as medidas provisórias editadas pelo presidente, que precisam ser aprovadas até junho pelo Congresso Nacional, e disse que o governo estuda alternativas. Vamos construir um ambiente tanto na Câmara ou no Senado para que a votação de projetos tão importantes como o Bolsa Família, como a recriação do Ministério da Cultura, a recriação do Ministério da Igualdade Racial, o novo Minha Casa Minha Vida, a pauta do CARF, projetos que fazem parte da recuperação de receita do país, que vão ser votados e garantir a votação desses conteúdos, tanto na Câmara quanto no Senado, no calendário, até o final de junho. Sobre a nova data para a viagem à China, Padilha afirmou que os dois governos continuam em tratativas e que o presidente vai retomar a agenda internacional em abril. O convite de Lula ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, para acompanhá-lo à China, também foi mantido. O presidente também recebeu aqui na residência oficial o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, a secretária executiva da Casa Civil, Miriam Belchior, e os líderes do governo na Câmara e no Senado. A conversa foi para fechar a proposta sobre o novo marco fiscal, as novas regras que vão estabelecer os limites de gastos e investimentos da União. O presidente Lula tem a intenção, não fechou uma data, mas tem a intenção de enviar o marco fiscal o mais rápido possível. Sinalização muito positiva por parte do Senado, como já tinha sido dado pelo presidente Lula na Câmara, de chegando o marco fiscal a gente poder aprová-lo o mais rápido possível.